A deputada estadual de Farroupilha está acompanhando de perto a retomada das obras na rótula da antiga Praça de Pedágio da RS-122. Francis Somense vem cobrando do Estado a finalização dos trabalhos que iniciaram ainda no ano passado. Depois de diversas reuniões, a deputada obteve o retorno do Dyer de que as obras seriam retomadas nesta segunda-feira. Desde a segunda-feira pela manhã, máquinas de homens estão trabalhando no local. A deputada concedeu entrevista à TV Serra e falou sobre os seus trabalhos que vem realizando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ela declara que são muitas as demandas que o Estado e a Serra Gaúcha têm. Não tenho vergonha de dizer que acho que nós não tínhamos noção do tamanho do trabalho que temos pela frente. O Rio Grande do Sul tem regiões diferenciadas, angústias diferentes, mas falando da nossa região da Serra, a qual nós iremos nos debruçar, 70% ou 80% do nosso tempo vai ser na região da Serra. Fizemos uma audiência pública em Caxias, lidando das nossas estradas, falando das nossas infraestruturas. Nós não podemos deixar mais a nossa região abandonada como está há mais de 10 anos e estamos tendo o comprometimento deste novo governo para que a gente possa ter sim investimentos aqui. Nós precisamos, nós somos o segundo maior polo metal mecânico do Brasil e nós estamos iliados. A gente precisa sim de um olhar diferente para nossas estradas. Nós precisamos ter como escoar a nossa produção, nós precisamos trazer desenvolvimento para cá e não empresas grandes pensando em ir embora porque não tem como escoar a carga. Então a gente tem vários desafios. O nosso projeto, qual foi o que nos motivou a estar lá? Eu acredito que agora em mais dois meses nós teremos a nossa lei aprovada. Então vai ser a minha primeira lei aprovada dentro do Legislativo. E eu tenho muito trabalho pela frente porque eu me comprometi durante a minha campanha de levar o nosso projeto a mais de 50 municípios. E a gente vai fazer isso. Nós temos muitos municípios procurando o projeto, já fazendo um projeto de lei municipal, mas a lei estadual ampara isso. Então nós temos muito trabalho pela frente. E todas as frentes, todas as angústias que nos chegam até nós. A gente tem tido maior atenção e carinho e tentado fazer tudo o que é possível dentro do nosso alcance. Claro que uma última também ação sua tem sido em torno das obras paralisadas ali na antiga Praça de Pedágio. A boa notícia é que a partir da segunda-feira o Dair retoma esse embrólio todo. Verdade. Isso é uma demanda muito, vem de muito tempo, está muito tempo ali. É um descaso, a gente diria. Graças a Deus a gente não teve acidentes ali maiores, mas é uma região que precisa dessa retomada das obras e que retome e que finalize. Esse é um compromisso nosso de acompanhar, de fiscalizar e vamos fazer isso. A nossa notícia de que se reiniciam agora, para nós é muito bom, a gente sabe que tem muita coisa por fazer. Mas se aos pouquinhos a gente conseguir que as obras sejam retomadas e finalizadas, isso vai dando uma condição melhor de traficabilidade para a gente, para a região, a própria região da Forqueta que está desamparada e eles têm nos procurado muito falando desse problema. Temos muitos desafios, mas a gente tem muita vontade, a gente tem tido uma conversa muito próxima do governador e isso nos dá, de certa forma, uma força, sim, porque a gente se sente amparada no momento que leva à demanda. Nesta semana que se inicia, quais são as grandes temáticas que a deputada vai se ocupar na sua agenda? Vamos acompanhar essa obra, é a primeira, e vamos cuidar o encaminhamento do nosso projeto de lei dentro da Assembleia. Então, terça-feira retomamos os trabalhos e eu quero que, no máximo, em 14 dias, o nosso projeto vá a plenário e a gente vai acompanhar todos os passos dele a partir de agora que saiu da Comissão de Saúde. Francis Somense ocupa a cadeira no Parlamento Gaúcho pelo Partido Republicano Brasileiro. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL